Esse é meu rio Cida Moraes para o Gente Carioca hoje invadindo Quem? Quem? Hoje a gente está invadindo na sala com Cristiane Medina Que para os íntimos é aquela morena de 1,72 A Cris, Cris Medina que deve ter muita coisa para contar Vamos a ela, vamos chegar até ela, vamos chegando, chegando, chegando Com muita energia, porque ela é uma explosão de mulher, né? Calma, que eu já vou contar para vocês o que vai acontecer Bem, é impressionante, vocês acham que a gente sempre se encontra O estúdio é lotado, muita gente acontecendo no programa Gente Carioca E eu não poderia deixar de invadir aqui o lugar onde a Cris Medina conta, acontece Tudo que ela faz sobre o jornalismo, sobre entretenimento Cris, me fala um pouquinho do teu ex-marido e da história de vocês dois Que eu quero saber, aliás, eles querem saber Ah, pois não, boa noite telespectadores, eu de novo aqui com vocês Bom, meu primeiro marido, né? Um beijo para o Danilo que infelizmente faleceu faz quatro meses Mas um beijo para você que você está no céu Jeff Thomas, aprendeu muito com ele Olha, eu vou falar de uma pessoa que foi muito importante na minha vida Foi o colunista social da Manchete Fatos e Fotos, Jeff Thomas Ele trabalhou com Adolfo, ele foi uma das primeiras crias de Adolfo Bloch, sim E na nossa convivência ele escreveu quatro livros em homenagem E um desses, esse foi o primeiro Eu aqui, muito novinha nessa fotografia No Instinto Meridian No Le Saint-Ton-Ré O trigésimo andar E toda vez que eu entrava naquele hotel O pianista tocava no Miquetepá Para mim era uma festa Eu e Jeff éramos uma festa Como tem aquele filme Paris é uma festa Pois é E nós também frequentávamos muito o clube mais fechado do mundo Anabel E nossos amigos Olha, Cida, não é esse aqui para eu mostrar? E esse aqui? Esse aqui foi outro livro também que ele escreveu para mim E nossa amiga, a gente convivia com a Lady Diana Príncipe Charles no Anabel's Mayfair em Londres E até hoje eu tenho a prerrogativa de entrar Um dos clubes mais fechados do mundo É, eu fico muito feliz com isso, né Cida? E quem é Cristiane Medina por Cristiane Medina? Me responde isso A gente vai dar dois minutos para vocês pensarem E ela vai responder Cristiane Medina é uma pessoa alegre Sensível Altruísta E amo a minha profissão Sou jornalista Atriz Locutora publicitária E agora eu cheguei de Portugal Faz cinco Agora não, cinco meses, né? Fiz algumas locuções publicitárias lá E amo O palco O palco salvou a minha vida A arte Eu vivo pela arte Cris, hoje você está fazendo esse programa, né? Na sala com o Cristiane Medina É uma vertente também do Gente Carioca E você pretende fazer um programa sozinha? Olha, não é a minha pretensão fazer um programa sozinha, não Eu prefiro ter colegas perto de mim Porque Vai me passar coisas Passar coisas boas Enfim Somar Eu acho que tudo muito só Não é para mim, não Não é para a Cris Cris Medina é popular É purpurina É alegria, né? Gostei, seda Popular, purpurina Exatamente Gostei do jogo Gostei É, você já viajou muito Eu sei que você volta e meia até em Portugal, né? Qual é a semelhança que você definiria Lisboa, né? Com Rio de Janeiro Porque tem algumas coisas incomuns que eu conheço Não há muita semelhança entre Rio de Janeiro e Lisboa Porque Lisboa é Europa E as pessoas são um pouco, assim, mais recatadas Mais frias, né? Eu ia falar isso Você falou, obrigada São mais recatadas, mais frias E a gente aqui, é um país, né? Tropical Às vezes a gente chega e aconchega Com certeza É absoluta Com certeza É um país tropical abençoado por Deus Né? Aquela música Me ajuda Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Desafinei mais Eu não sou cantora É cantriz Cantriz é tudo de bom Cantriz, isso, gostei Vem de uma família tradicional, né? É A minha mãe, infelizmente falecida Ela era muito eloquente Ela me deu O primeiro dicionário foi a minha mãe que me deu E me ensinou a ler a Bíblia A interpretação da Bíblia Que é super É magnífico Muito importante, né? E meu pai também Que é um advogado E me ensinou muito Me incentivou A ler E eu vim de uma família, assim Que gosta Livresca Que gosta de cultura É sede de aquisição É isso Uma característica sua Generosidade e gratidão Uma coisa que você fala Ai, eu não gostaria que isso acontecesse comigo Alguém falar mal de mim por trás Fale na frente Se tiver alguma coisa contra Ou não gostar de mim Fale na frente Eu encaro Eu aguento Adoro isso Eu também encaro, hein, gente? Pode falar Aliás, eu gosto que falem mal de mim Porque é sinal que eu faço diferença Exatamente Falem mal Mas falem de mim Não tem aquela frase, séria? Com certeza Cris, acontece que as pessoas Costumam olhar A gente não sabe o que acontece, né? No backstage lá O que que acontece? O que que aconteceu pra Cris Se eu hoje essa mulher de sucesso? Tanta coisa Bom, eu sou atriz, né? Faz cinco anos que eu fiz o teatro No primeiro mês do teatro O professor me deu a peça Toda nudez será castigada Menina! De Nelson Rodrigues Eu falei, Márcio Moreira Que um beijo Eu amo você, Márcio Eu amo Ele é ator, diretor Há 23 anos E é jovem ainda Então ele me deu esse desafio E o que eu fiz? Eu e o Jairo de Baranjúnior Que era o Herculano E eu e a genia prostituta, né? Devo ter cara Adoro Papel bom isso Papel bom, né? Papel muito bom Não, porque de prostituta De louca Toda mulher tem um pouco Eu acho Bom, enfim Consertar Brincadeira Toda brincadeira A gente diz a verdade Como dizia Freud E se chamasse você Para voltar a atuar Você gostaria? Com toda absoluta certeza Eu amo o palco Cris Hoje Quem você gostaria de entrevistar Que estivesse aqui sentado Exatamente à sua direita? Bom, eu gostaria de entrevistar O meu pai Eu gostaria de falar muito também Sobre esse Quando eu entrei Para o Gente Carioca Esse carinho Das secretárias Dos câmeras Do Daniel Smith Que é o proprietário Do estúdio Super Vídeo Cida Moraes Fernando Resc A Sandra Juliana Todos Eu me sinto muito bem Me sinto em casa com vocês Já acabou? Ah não Não acredito Cida, cadê você? Bom, se ela não está aqui Porque acabou a entrevista Né, gente? Ah, meu Deus Olha Eu desejo tudo Para os meus espectadores Tudo Uma palavra que está muito em voga Divinal, né? Tudo divino Tudo de melhor É saúde Paz Tranquilidade Porque o dinheiro Dinheiro É para um bem-estar Pouquinho Mas a paz A gente Sabe o que é o luxo Que eu aprendi com o Cláudio Diniz Que entrevistei? O luxo O luxo É estar em Petrópolis Numa serra É pisar na areia da praia De Copacabana Ipanema É, isso é luxo, gente As pessoas confundem muito luxo Com diamantes Com guiates Não Luxo É a gente saber viver Com simplicidade E Novamente Um beijo Vou encerrar por aqui E Até a próxima vez Na sala Com Cristiane Medina Beijos